Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é a Clara Martinez Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo E o vídeo de hoje vai ser um vlog da noite no pijama Na casa da minha tia madrinha, Joyce E detalhe, a gente vai dormir na sacada que ela mora em um prédio E muitos de vocês me perguntam por que eu falo tia madrinha É porque ela é irmã da minha mãe e eu escolhi ela pra ser minha madrinha E agora eu vou mostrar algumas coisinhas que eu tô levando pra lá Eu vou levar minha mala de unicórnio da Pukê Aqui dentro tem biquíni e roupa pra manhã E eu vou fazer uma surpresa pra minha tia, eu e minha irmã na verdade A gente vai dar um pijama da Pukê e uma meia E esse pijama da Pukê e essa meia é igual ao nosso Então a gente vai dormir tudo igual, vai ser muito top Aí gente, a gente também vai levar travesseiro e coberta Esse daqui é da minha irmã, a mala da minha irmã também é da Pukê Dá oi Jubs Ainda tá com toalha na cabeça Tá jogando Lego aqui Então... Então, bora Agora estamos indo pro carro pra ir lá pro prédio da minha tia Fazer a noite do pijama Tô toda risada bem na sua cara, sentando e quentando, jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha camarote Olha os bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado eu seguir Tem que fechar essa 2S Contratada Gente, a minha mãe tem meu reservador Ela só vai contar comigo Ou com outras pessoas sozinha Ela não vai de novo Ou mesmo não Nem comigo ela ia Agora que eu mostrei um dia pra ela que eu sabia Maria, eu aperto de novo vocês Viu, mãe, que eu é tranquilo? Vamos então, né? Vamos então, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, vamos Só pra deixar as gatas, né? Alguém me traz depois? Te levo Olha como tá, gente Oi Uau Gente Trouxe muita gente pra você, tia Obrigada Gente, essa é minha tia Olha como ela é linda Ai, vocês são lindas A gente é assim aqui, a gente é Eba Tu não sou a gente é terminada ou não? Sim, muito Olha, tá toda decorada de Natal Que lindas loucinhas Olha a mesa Como tá linda Oi, tia Minha mãe disse que alguém ia ter que levar ela Que toque Que lindo Muito obrigada, tia Joyce Olha essa recepção que maravilhosa, gente Tá escrito muito amor envolvido E a gente tá escrito Noite de pijama Na casa da tia madrinha Tia madrinha das ruas Agora eu tiro uma foto, mãe E pizza da La Sorela Vamos ligar que a gente tá morrendo de fome, né? Liga aqui, Marta Aqui é a Pizzariela Sorela Oi, é a Pizzariela Sorela? Então, vocês tem o WhatsApp? Pra vocês mandarem o cardápio pra gente escolher as pizzas? Ah, então tá Obrigada Maria Clara tá escolhendo as pizzas aqui Pelo WhatsApp da La Sorela, né? A gente vai pedir uma pizza inteira de filé ao alho E a outra metade portuguesa e pizza ai outro Sobremesa Brigadeira de colher E a pizza? E a pizza doce vai ser... Vamos escolher, né? Tem chocolate, prestígio, tem vários O que você quer, Júlia? Pizza de fome do beijo Eu quero comer Quer comer? Estamos com muita fome Fome, fome Muita fome, gente O que vocês estão fazendo, Maria Clara? Cadê o beijo? Cadê o beijo? O que vocês estão fazendo? Eu tô assistindo aqui vídeos do Explorar Tá com preguiça? Aham Esperando a pizza Estamos morrendo de fome E a minha irmã tá procurando um filme pra gente assistir E eu tô com fome Eu também Socorro Mas é assim, ó Sabe que não dá porque tem um paciente em casa, né? Deixa eu voltar agora pra gente falar Gente, olha como ficou Pijamas iguais Adoramos Ela era porque Sigam eles no Insta Também me sigam no Insta As Poderosas Outra parada dura Tipo o quê? Então segue eles no Insta Siga minha irmã Me siga também, né, galera? E também minha irmã tem um canal Que tá aparecendo tudo aí na tela, gente Então agora o que a gente vai fazer? Continuar dançando? Vamos Tem que deixar um pouco abertinho assim, ó Pra gente ver se ela vai chegar Ó a mesa tá linda Jingle bell Jingle bell Ah tá Ah, que susto Não fica Não é pra assustar mais a tia, hein? Gente Agora nós vamos jogar jogo da pizza Que a gente já jogou quando a Fábio tava lá em casa Não sei se vocês lembram, né, Ju? Yes A gente postou aqui um vídeo jogando E é pizzaria maluco o nome, é super legal esse jogo Aí cada uma tem que escolher uma pizza Eu vou ficar com a Toscana Eu quero calabresa Eu quero portuguesa Isso, gente, agora vamos começar o jogo Uhul Até a pizza chegar Pizza e a gente vai comer pizza Pizza Gente, agora estamos assim por lá pra pegar a pizza Agora chegou, né? Vamos lá Estamos morrendo de fome, né, meninas? É Agora a gente vai lá pegar a pizza Vamos lá Empurra Tia, tem várias torres ou é só essa? Só essa Só essa? Que legal Pegamos aqui a coca Minha tia tá com as pizzas Olha, tia E eu tô subindo Com as pizzas ali Três Três pizzas E aí, será que a gente vai comer tudo isso? Ai, tia Tô morrendo de fome A gente tá morrendo de fome Que eu acho que a gente vai devorar tudo Daqui a pouco meu patrinho tá chegando Olha que delícia Aqui é a pizza doce Ai, que delícia gente Aqui Nessa daqui É a inteira de filé ao alho E essa daqui Português Metade portuguesa Metade pizza E oi Que delícia Muito obrigada Pizzarela Sorela Ciganes aqui no Insta Tá aparecendo aqui na tela A minha primeira pizza Eu vou comer a gente Falar o alho Minha tia também Minha irmã portuguesa Depois eu vou pegar a portuguesa Depois pizza Vamos vendo aqui, né gente? Tenho certeza Que tá uma delícia Olha isso E aqui tá doce Que daqui a pouco A gente vai comer ela E depois ainda vai ter brigadeiro E no começo do vídeo Eu falei que a gente ia dormir Na sacada Galera Mas É verdade Gente, ó Aqui É a sala da minha tia, né? Aqui você Aqui tem o corredor da porta Que você entra aqui E aí dá de cara Com a mesa, né? E aqui é a sala E lá fica a sacada Do lado da sala Então, galera A gente colocou na sacada Que bom que a sacada é grande, ó Olha isso, gente Aí lá dá pra ver tudo Porque é de vidro Ai E aí, meninas? Gostaram de dormir? Será que vocês vão gostar De dormir na sacada? Vamos Eu vou mostrar pra vocês, gente Aqui Eita, pega Eu tô só caindo aqui Olha como é Tem um monte de pontinho De luz Da cidade São os prédios Casas, né? Gente, é muito lindo Sério Bate uma selfie aqui, ó E agora A gente vai dormir Já são meia-noite Quase uma hora, né? Quase uma hora da manhã Quase uma hora da manhã Tá na hora de dormir, né? Na hora de dormir, gente Então agora nós vamos dormir O Julinho já tá tentando ali dormir Então Vamos apagar essa luz aqui? Vamos Vou lá apagar Tá E boa noite Tchau Acabamos de acordar, né, Juju? Elas duas, gente São tão dorminhocas Que tão só fechando o olho Eu já acordei faz horas Tô esperando elas acordarem Entenderam, gente? Mas agora são nove horas E a gente vai tomar nosso café da manhã, né, meninas? Isso Bastante fruta, hein? Bastante fruta É, o que mais? Suco Suco de uva natural Tá E uma Pão de queixos Pão de queixos dele Que a Marcinha fez pra gente É, a Marcinha vem aqui, Marcinha Dá oi Não Marcinha vergonhosa, gente Marcinha vergonhosa Ó, gente, a mesa aqui A minha tia e minha mãe vão A minha tia e minha irmã Vão comer mamão e maçã, né? Eu não gosto de mamão, então eu vou comer só maçã E depois a gente vai comer pão de queixos de frigideira Né, tia? É Minha tia tava lá dentro Tá E suco de uva, né? Que a tia esqueci de falar Mas suco de uva também É Pão e o que é? Tá sacada Gente, olha isso É muito som A gente acordou assim, ó Descansados? Tudo certo? Sim, mas dormindo na hora também É o dobro que eu tô Então tá Gente, agora são 10h20 E a gente tá indo lá pra piscina Todo mundo de biquíni E depois da piscina a gente vai brincar Ou aqui ou na brinquedoteca É, por aqui, tia? Aham, você tem que abrir aí A gente vai abrir com o cadeado Com a chave, na verdade, né? Nossa, tá muito calor, gente Eu tô parecendo uma freira Chegamos pra piscina, gente Deixa a toalha aqui Tem sombra aí? Vamos colocar na sombra Senão nossa toalha vai ficar quente, né? Olha, gente, a piscina Vamos entrar aqui na piscina Já passamos o protetor Agora a gente vai entrar na piscina Olha, elas duas ali Dá oi, meninas E agora elas vão entrar, gente A piscina tá muito gelada, gente Minha tia já conseguiu entrar Aí a minha irmã vai pular E eu vou me acostumar com a água Pra poder entrar, né? Vamos ver minha irmã pulando Ah, ela vai pela escada? Pula Pula Aqui onde eu tô na escada Tá? Aham Só que aí na segunda Já não tá mais, não Não, eu tô na escada Ai, Deus do céu Gente, eu vou entrar pela escada Igual meu irmão Vou deixar o sol ali, né? Porque senão vai molhar tudo Gente, eu já comei coragem E entrei na piscina Minha tia passou o protetor Então ela pede pra não secar Mas depois ela vai entrar com a gente de novo E depois a gente vai lá na brinquedoteca Uau, eu acho Eu caí agora só Ok, ok, ok E a gente só vem aqui na brinquedoteca Pra fazer o quê? Um, dois, três e... Ah! Gente, a gente só vem aqui na brinquedoteca Pra pular Aqui nessa piscina de bolinhas Porque a gente pula E a gente não pode abrir no top É muito divertido Pular Parece que é um elástico E aqui também é muito bom A gente vai ficar Dormindo Já voltamos lá de baixo, né? Da brinquedoteca e da piscina E gente, olha essa maquiagem que eu fiz Os produtos da minha tia Ela tem muita maquiagem legal E aí eu peguei E pedi pra ela Pra fazer uma make em mim E eu fiz, né? O certo era fazer depois do banho, né? Que eu vou fazer uma banha agora Aí vai ter que tirar a maquiagem O certo era fazer depois do banho Só que eu não sabia que ia ficar tão boa assim Então eu acabei fazendo nem assim Tipo, normal Adorei Cabelo de piscina Ó Gente, eu amo o rímel colossal da Maybelline Maybelline Rímel colossal da Maybelline é muito bom Sério, alonga muito Eu adoro esse batom aqui da MAC Almoçamos Tomamos banho E agora chegou a hora de ir embora Infelizmente Muito obrigada, tia A gente adorou Foi super legal E eu até me maquiei A Ju até se maquiou Eu também me maquiei Como eu mostrei pra vocês Mas foi antes do banho, né? E a gente ganhou um rímel Da Dior da Missy É maravilhosa E foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem seu Like Se inscrevam no Canal Deem seu comentário Compartilhe com os Amigos Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau